Música Nego-me a me submeter ao medo Que tira a alegria de minha liberdade Que não me deixa arriscar nada Que me torna pequena e mesquinha Que me amarra Que não me deixa ser direta e franca Que me persegue Que ocupa negativamente a minha imaginação Que sempre pinta visões sombrias No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo Eu quero viver E não quero encerrar-me Não quero ser amigável por ter medo de ser sincera Quero pisar firme Porque eu estou segura E não para encobrir meu medo E quando eu me calo Quero fazê-lo por amor E não por temer as consequências de minhas palavras Não quero acreditar em algo Só pelo medo de não acreditar Não quero filosofar Por medo que algo possa atingir-me de perto Não quero dobrar-me Só porque tenho medo De não ser amável Não quero impor algo aos outros Pelo medo de que possam impor algo a mim Por medo de errar Não quero tornar-me inativa Não quero fugir de volta ao velho e inaceitável Por medo de não me sentir segura no novo Não quero fazer-me de importante Por medo de que se não Poderia ser ignorada Por convicção e amor Quero fazer o que faço E deixar de fazer o que deixo de fazer Do medo quero arrancar o domínio E dá-lo ao amor E quero crer no reino que existe em mim Do medo de que se não 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 se